A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra um armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Durante a ação, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Mais detalhes no ar. Os policiais foram até duas casas, nos bairros Santa Cândida e Santa Felicidade. O doutor José Barreto, que está à frente da investigação, vai conversar com a nossa equipe. Doutor, o que é que vocês encontraram nessas casas? Bem, foi dado fiel cumprimento aos mandados de busca e apreensão, tanto no alvo de Santa Felicidade quanto no alvo de Santa Cândida. No alvo de Santa Cândida foi verificado ali um adolescente de 16 anos, estava ali no momento. E após nós pegarmos o celular dele, começamos a visualizar ali se havia algum tipo de conteúdo de nudez ou ato sexual envolvendo criança e adolescente. De fato, tinha ali uma foto de uma criança em situação de nudez, então ele ficou de fato em flagrante. Foi apreendido e encaminhado à delegacia do adolescente, que tem realmente atribuição para esse tipo de situação envolvendo adolescente, de ato infracional. E com relação ao outro alvo, fomos também lá até Santa Felicidade e o indivíduo de fato estava lá. E conseguimos dois celulares ali, a princípio não achamos nada. Esses celulares vão ser apreendidos, encaminhados ali para o Instituto de Criminalística para a perícia. E conversando ali com o indivíduo, ele teria relatado que já teria feito download desse tipo de conteúdo, porém, segundo ele, foi por meio do aplicativo Telegram, de forma automática esse download. E teria deletado depois. Só que isso não é justificativo. A gente sabe que a partir do momento que a pessoa faz um download e ela vê aquele conteúdo, quer dizer, a pessoa por si só, um mero crime de armazenamento, já é suficiente para a pessoa responder. A polícia chega até essas pessoas por denúncias, é isso, né? Exatamente. Na verdade, existem tantos casos de denúncia, como a nossa própria equipe, nós temos algumas ferramentas de inteligência que conseguimos identificar e monitorar a internet, né? Identificando quais conexões que estariam armazenando e compartilhando esse tipo de conteúdo. Quais os sinais de que tem alguma coisa errada para poder denunciar para a polícia? Bem, a pessoa pode estar em um grupo de WhatsApp, né? E do nada ela pode ser surpreendida ali com uma pessoa compartilhando aquilo. Então, nesse caso, a gente orienta. Pegue o celular, traga até a polícia para a gente dar uma olhada, ver de qual número está saindo isso, onde está vindo essa conexão, para a gente possa chegar e ir atrás dessas pessoas. E da mesma forma, a gente orienta também os pais que tenham crianças e adolescentes em casa e tenham muito cuidado ao deixar, às vezes, a criança ali sozinha, às vezes, com o celular. A gente nota que não só existem as pessoas que respondem pelo mero fato de armazenar material de pornografia infantil, como também os indivíduos que aliciam as crianças e adolescentes para que eles possam tirar foto e produzir esse tipo de conteúdo.